Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um cremezinho aqui, uma pastinha, né? Para levar os panos de prato. E vou mostrar para vocês passo a passo como fazer. A gente vai utilizar aqui uma colher de sopa de creme dental e uma de água oxigenada. Vocês lembram, né? Eu lembro, né? No tempo antigo, né? Nossa avó lavava roupa. Minha avó também lavava roupas, as peças brancas, principalmente. Ela passava sabão de coco, vinha com aquela bacia de alumínio. Pense aí, muitos anos, né? E pegava aquela bacia, colocava água, ensaboava as peças brancas e colocava no sol. Aí a roupa ficava branquinha, depois colocava no alvará, uma coisa mais linda, né? Tempos antigos, coisa boa, né? Mas hoje a gente já vai fazer isso aqui. A gente vai utilizar creme dental e água oxigenada. E vamos colocar nossos panos de molho no fogão a lenha. Vamos lá? Aí, meus amores, aí é o creme dental, uma colher de sopa de creme dental. E uma de água oxigenada. Tô usando a numeração aqui, 40. Vamos misturar tudo aqui. Aí, meus amores, misturei tudo. Agora a gente vai colocar ali 2 litros de água. E aí, meus amores, vamos acrescentar mais um pouco de água. Já está fervendo, na instante eu vou tirar, colocar na bacia e deixar esfriar. E depois eu vim só enxaguar. Aí, meus amores, já está fervendo. Agora eu vou tirar e colocar na bacia, deixar esfriar e eu vim enxaguar. Aí, meus amores, a água já esfriu aqui. Agora eu vou enxaguar os panos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ficou bem branquinho. Sem esforço nenhum. Então, eu vou enxaguar. É isso aí, meus amores. Terminei agora de enxaguar os panos. Ficou bem branquinho. Estou usando aqui pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilhe, se inscreva no meu canal. Até a próxima.